E aí E aí E aí E aí Bora Pegaram o bagulho lá de Esgrima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Tem Será que eles deixam mais Será que eles deixam mais fácil também Pode ser que tem deixar é porque tipo Só já não vinha ali no bagulho já dificulta um pouco É Ele já Só ali já vinha 2 snipe E aí Ah Cadê Tô vendo E aí É não deixaram mais fácil não Mais difícil no caso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Pegado hein mano Tem que tomar cuidado Peligroso Dá o medalhão Amigão aqui tava com menos 100 de ping aqui Desenvolvei velho ó O cara tá vindo pra nós Eu acho não Tá vindo aqui de tiro o dedo né É um capinha mano Seu quer um capinha mano É um capinha Tá para o armando aí Não deu pra dar o copinho Tô vindo pra nós? Tava Ah, o Jarek, que porra é essa cara? Que isso? Tomei na época do North Tá Tá indo os dois aí Tá indo os dois aí Tá indo os dois aí Tá vindo? Tô só estendendo O Boxing 200 120 20 White Tem 20 White Tá correndo Ele é o do Bargulho Dei nada Acho que ele parou D na moito aqui Não Tá aqui atrás da árvore Batei um mini aqui antes Tô batendo um mini antes Paga de ferrar? Aham, tá aqui Tem um mini antes Tem um mini antes Tem um mini antes Opa, velho Que sofrência Pega a escarca Vou pegar a subi Tem um gordo? Tem Tem um gordo Tem cara fightando lá pra esgrima Ali ó Ali ó Cadê a porra da subi já? Não sei Roubar a subi já Não tô usando Jura por Deus Ah não, tá aqui Tem que não ter roubado, carai Tá fightando aqui Tá fightando aqui Passei Passar não, velho Tá fightando ele? Tá numa box aqui 10 Peguei Tô indo Matei um Tô indo 20 Tô correndo aqui Tô indo Tá foda, velho Tem bala sniper agora? Agora tem, carai Tinha uma aqui Um que vai ser os próximos inimigos Não sei Ah não, não tô conseguindo enxergar as medalhas não, velho Tem um aqui ó E tem um aqui Quer matar esse daqui? Esse daqui vai ter a 12 Tem, vai ter Tem, vai ter E daí Deu uma bolinha vermelha Daí Chegou de novo Já tá na cidade Na moral, é muito lixo ter tipo First Lobby assim Não tem... A ilha não dá ponta A torre não dá ponta Você fica tipo O cara dropou O bagulho Morreu? É, pode ser que tenha morrido Nossa, já Quase morri de queda aqui É Acabou subindo aí Cd 100 no high Cd 100 Cd 100 Boa Derrubando a box 100 Vai os dois aí Cd 40 Box aí Que isso? Que isso? Tem um aqui atrás Pega a merda Os dois aqui Acabou Desceu Ó Amigo que eu restaurei um de vida, matei Capou Cadê? Subindo Amigo que eu me dei 30 Restorei Tô estourado aqui no raio, ele tá com o bagulho Final de matei Vá Sabe aquele solo lá correndo? Spy, ele era o dono da 12 Tomara Ele tava morto aqui Tô descendo? Tô descendo aqui, não tá aqui em baixo não Devia ter finalizado quando eu tive a oportunidade Ah pera, tem um loot aqui, acho que é dele Ele não tava com a 12 não EG mano, o cara correu com a 12 Não vai pegar ele ainda Não vai pegar ele ainda Não vai pegar ele ainda Tem uma box de pedra aqui, bem suspeita Bem suspeita? Bem suspeita Você quer fazer análise? Hum, não é bem suspeita não Não vai pegar ele ainda Não vai pegar ele mesmo Vai pegar o anjo Sempre emстando Ah por favor Cabe cloak É impossível acertar agora Tá difícil mesmo? Não tá difícil os caras Olha que resistente Os dois ai, subi Subi 81 83 E o mesmo Derele O cara lá Toca Agora com essa porra aqui Ele desceu ai, e tem cara na ponte ali Dois 100 Deu 100 Deu 100 Tá indo os dois ai, atrás de tu Pulei 63 60 White Embala Embala no cara da ponte ali Embala Pra bater um Um gordinho Descresenta mais ali, tá tudo editado Aí que tu cai no bait Aí que eu caio no bait Aham Tá fundidinho ali Fundidinho aonde? Já foram pra safe Nem tá safe ai Eles não sabem pra safe né Não, mas Mas vai ser safe Vai Se eles fosse inteligente Eles ficavam batendo kit Caralho Vai ter cara dentro dessa moita ai É impossível Impossível Porra velho, onde é que tem 19 bonecos É impossível Mano, esse cara ta tudo no estegadinho das casas ai Ó Tem cara ai ai em cima da montanha Aqui ó Perdida ai Três Três da árvore Três da árvore Três da árvore Dentro da noite Mano Tem cara vei Tinha um cara aqui vei A gente deu uma volta já no mapa. 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 Aqui ó... Até him? Vou ali pegar o ult . Tá. Tentar extender para a H.S. Ah! dá uma volta! Eu tô só por onde, tá? Tá aí na boca Matou Tem um cara aqui, ó Nave Mano, p*** Tem que eu pisar no raio Um divido o raio, outro Matei um Tá um divido Tá Eu só É esse aqui, o do raio Peguei 20 white nesse aí Só esse aqui 190 P*** Cuidado no scope Tchau